Bumba! Adeus Himalayan 411! Ela será descontinuada muito em breve. É, americano, a notícia é quente, é em primeira mão e é extremamente atual, porque pelo menos três sites conceituados indianos afirmaram que a nova plataforma da Himalayan 411, com a chegada da Himalayan 450, cujo lançamento oficial será no dia de amanhã, no dia 7 de novembro de 2023, para você que está assistindo lá no futuro, hoje são 6 de novembro de 2023. Esses sites afirmam categoricamente que a nova Himalayan 450 vai culminar com a extinção ou descontinuidade da plataforma 411. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é uma notícia interessante, ainda mais se você está pensando em adquirir uma dessas motocas. acho que é importante saber o futuro desse modelo da marca Royal Enfield, que está presente aqui no Brasil com duas variações, a Himalayan e a Scrum 411, que também é uma Himalayan. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, americano, quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então deixa um like no vídeo, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreva no canal, é muito importante, e dá aquela moral para a gente continuar relevantes aqui dentro da plataforma. Beleza? Americano, está entrando um QR Code na tela, você pode participar do sorteio de duas motos aqui no canal, na realidade agora são três, tá? Nós temos aí a Scrum 411, que é a moto que eu fiz a perna brasileira da moto, uma expedição sozinha nos Estados Unidos, tem uma Classic 350, zero quilômetro, e temos também uma Drag Star, famigerada Drag Star, para você aí escolher duas das três, tem duas chances de ganhar, e duas dessas motos serão para pessoas que foram sorteadas, e de quebra você ajuda o canal Moto Diário, e participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, Americano, sem mais delongas, tem três reportagens aqui, uma do dia 3 de novembro, uma do dia 5 de novembro, e outra do dia 6 de novembro, que inclusive é o dia que esse vídeo está sendo gravado, beleza? Vamos lá, a revista Times Drive, indiana, fala o seguinte, Royal Enfield, Himalaya 411, será descontinuada em breve, e fala que a moto, ela será sim descontinuada com a chegada da nova Himalaya 450, por conta de todas as atualizações que a Himalaya 450 está trazendo para uma plataforma totalmente diferente, monocilíndrica, com 40 cavalos de potência, vamos falar um pouquinho disso daqui a pouquinho, porque eu quero mostrar as outras reportagens para vocês, a revista Express Drives, fala o seguinte, Royal Enfield será descontinuada, a Royal Enfield Himalaya 411 será descontinuada em favor da Himalaya 450, e explica para a gente que a marca teme que a plataforma 411 atrapalhe a venda das Himalaya 450. Depois eu explico com mais profundidade, e por último nós temos uma reportagem aqui que não fala diretamente sobre a descontinuidade no título, mas traz no corpo do texto, que é a reportagem da revista Rush Lane, que na realidade fala sobre um aumento nas vendas domésticas, ou lá na Índia, da Royal Enfield, no ano de 2022, com relação ao mesmo período do ano de 2023, que seria agora o mês de outubro, fala que as vendas aumentam 6%, e as exportações caem 39% em relação ao mesmo período do ano anterior. E lá no último parágrafo, eu leio a reportagem, no último parágrafo, ela fala o seguinte, a companhia está à beira de revelar os detalhes da nova Himalaya 450, que será lançada este mês, na realidade será lançada amanhã, e que ela fala, ela é bem evidente, estou deixando aqui para vocês lerem, está em inglês, mas só traduzir aqui, a existente Himalaya 411, ou a Himalaya 411, que existe hoje, que está em atividade hoje, será descontinuada, e que a nova Himalaya 450 será rival de motos, como por exemplo a Triumph Scrambler 400X, que inclusive será lançada aqui no Brasil, agora no mês de janeiro, pelo menos essas são as expectativas, e o preço será revelado ainda essa semana, no dia 10, na sexta-feira, e a moto que está cheia, e também a KTM 390 Adventure, e também a Hero X Pulse 440. Vamos lá gente, óbvio, não é uma informação oficial da Royal Enfield, mas está dentro do pacote de coisas esperadas, por exemplo, a revista Times Drive, ela ressalta aí toda a contribuição da Himalaya 411, para trazer uma variação de moto, que foi muito importante dentro da Royal Enfield, ela foi lançada lá na Indy no ano de 2016, mas que essa plataforma apresenta alguns problemas que provavelmente culminaram na sua descontinuidade, lembrando de novo, não é uma informação oficial ainda da Royal Enfield, mas é uma informação que já circula na mídia indiana, então muito possivelmente isso deve acontecer muito em breve, mas que a marca, ao lançar a Himalaya 450, ela irá remover a 411, provavelmente a plataforma inteira, a gente está falando aí de Himalaya e Scrum 411, com certeza, a revista Express Drives, fala que a moto será descontinuada em favor da Himalaya 450, e também ressalta essas melhorias da moto com relação à plataforma 411, que é basicamente uma plataforma totalmente nova, que é chamada de Sherpa, e que vai chegar aí aos 40 cavalos de potência, esses dados são oficiais, eles já foram revelados pela Royal Enfield, ela chega aí a 40 cavalos de potência, e ela tem um peso que é menor ainda do que o da Himalaya 411, e além disso tem o tanque maior, então ela traz uma série de melhorias aí, mas já focando aí na potência da moto, que chega aí a 40 cavalos, e uma moto que também vem repleta de atualizações, são 4 kgf, entregues a 5.500 rpm, 40 cavalos entregues a 8.000 rpm, uma moto que traz uma motorização monocilíndrica de 451.65 cilindradas, ou 452 cilindradas, traz garfo invertido na dianteira, traz o sistema de Ride-by-Wire, que é o sistema onde tanto acelerador como embreagem funcionam de forma eletrônica, o que ajuda a moto a ser mais econômica, a permitir o aparecimento de modos de pilotagem que já apareceram aqui na Himalaya 450, garfo invertido na dianteira, freadista nas duas rodas com ABS, iluminação full LED, painel de TFT com conectividade com celular, ainda vem com o GPS integrado com o sistema da Google, diferente daquele Tripper Navigation, que nós tivemos nas outras motos, que é apenas um indicativo, um indicador de direção, que você tem a tela mesmo do GPS com o Google, com o mapa da Google Maps, para a utilização, que vai melhorar muito no caso do uso dessa moto em off-road, principalmente em viagens de longa distância, e a notícia é essa, eu particularmente não fico surpreso de forma nenhuma com essa notícia, porque não faz sentido nenhum a marca ter duas motos com plataformas diferentes, a partir do momento que ela lança uma moto atualizada, melhor, para brigar no mercado com outras marcas e modelos, então ela não quer que uma coisa atrapalhe a outra. Se juntar isso aí ao fato de que nós estamos em transição aí do Promote 5, do Euro 5, entrando aí com as novas regras de emissões de poluentes, muito possivelmente não vale a pena nem re-homologar essas motos para que elas se enquadrem nessas novas fases aí, que são exigidas em diversos locais do mundo, principalmente na Europa, mas também aqui no Brasil e lá na Índia, também, porque elas têm que estar sintonizadas aí com essas normas de emissões de poluentes, porque senão simplesmente elas não conseguem vender as suas motocicletas nesses países. Então a notícia é essa, acho que estou trazendo aqui em primeira mão, chegou até aqui, deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, boa semana para todo mundo, estamos começando a semana, uma semana agitadíssima, porque nós teremos o EICMA acontecendo aí, revelando novos modelos, preços, expectativas, possibilidades para o ano 2024, então vamos ficar ligado aí, porque algumas coisas ou várias coisas vão aparecer. Beleza, Americano? Chegou até aqui? Se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, participa do sorteio das motocas aqui do canal, e dá aquela moral para a gente. Beleza? Um abraço, e daqui a pouco eu volto. Tchau, Fala Americano de Araque, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista, e agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor, é isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso, e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante, e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, Americano, entre em contato agora com essa galera, para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.